O que era muito provável agora virou o oficial. Os contratos de Guerreiro e Emerson Sheik que terminam em julho não serão renovados. Conversamos com o atleta e achamos por bem não renovarmos. Então o Sheik e o contrato dele acabam em julho e ele vai seguir a vida dele. O Corinthians agradece muito por tudo que ele fez. Mas enquanto foi atleta do Corinthians sempre fez o melhor, se dedicou. Resolveu grandes jogos, jogos que entraram para a história do Corinthians. Como a final da Libertadores, um exemplo que todos se lembram. O Guerreiro a gente vem conversando com o seu representante, o Bruno. Aviso a vocês e a todos os torcedores, está muito difícil a gente chegar a um consenso. O Corinthians não fará nenhuma loucura, nenhuma irresponsabilidade. Chega de contratar, prometer e não cumprir. Não dá para fazer isso. É muito simples você aceitar a proposta do Guerreiro ou de qualquer outro atleta. Não seria uma proposta vista, seria uma proposta... Poderia até ser dividida os valores. Mas eu tenho certeza que enquanto nós não arrumarmos a finança do clube, não tenho como assumir. A notícia, claro, já foi dada ao técnico Tite. Só deve contar com o Camisa 9 para as duas próximas partidas. Eu reuni com o Guerreiro, digo, Guerreiro, ontem, na nossa reunião, coloquei. Eu não sou o cara de duas, falo uma coisa lá, falo... Não falo a mesma coisa. Eu não sei se tu vai ficar ou não vai ficar. Mas só que nós precisamos de ti comprometido com a equipe. Depois dessas duas partidas, Guerreiro se apresenta à seleção peruana para a disputa da Copa América. E não deve mais voltar. A partir daí, Wagner Love será o titular. Tanto é que está passando por uma programação especial de treinos de duas semanas para dar conta do recado. Wagner Love não teve pré-temporada e está num nível físico abaixo dos demais. Próximos 15 dias, trazê-lo ao nível físico igual aos demais atletas do grupo, para que ele tenha uma condição técnica, inclusive, melhor. Porque uma coisa ela fica ligada à outra. Por isso esse aproveitamento. Pois é. A torcida do Corinthians, então, tem os próximos jogos para se despedir de dois ídolos. Os heróis da Libertadores e do Mundial de 2012. Mas a promessa, apesar das perdas, é de continuar brigando para ser campeão brasileiro e também da Copa do Brasil nesta temporada. Nós estamos num momento de fazer o Corinthians dar um passo para trás. Quando eu falo um passo para trás, não significa que nós vamos deixar o time mais fraco. Não entendam isso. O torcedor entenda que não é isso. O fato de estarem saindo um, dois ou três jogadores não significa que nós vamos parar. O Corinthians vai se fortalecer. O que nós temos que ter é enquadrar os números na nova realidade do Corinthians. E é o que nós estamos fazendo. Equipe campeã, equipe que chega na frente, é a equipe que ela se monta e se estrutura dentro da própria competição. O campeonato, como o campeonato brasileiro, que tem 38 rodadas, ele se caracteriza dessa forma. Vai depender do quanto ele se estruturar e se fortalecer durante o campeonato. Não só nós, todas as equipes que forem chegar. O que nós estamos fazendo.